Oi, pessoas! Então, hoje, então, hoje o que é que vai ter no meu canal? O que é que vai ter no meu canal? Hoje no meu canal vai ter você, porque aqui no meu canal você é especial! Deixe o seu joinha logo no início do vídeo! E, 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 tem mais, minha amiga, tem mais! Se você tiver com preguiça de escrever, deixa um emoji pra mim, uma piscadinha, um coração, eu vou amar, tá? Vamos logo lá para a matéria, né, minha amiga? Porque a matéria é de lascar. A matéria é o seguinte, diz respeito ao povo da lacratividade, né? Eu não sou fã do povo da lacratividade, vocês sabem por quê? Porque essa coisa da lacratividade já é uma coisa errada, entendeu? Já é o erro, né? Essa coisa do povo do cancelamento, essa coisa do povo da lacratividade, eu não gosto, porque é um povo enrolado, entendeu? Um povo que faz coisas absurdas, então, que não tem um pingo de credibilidade, né? A verdade é essa. Então, agora a gente vai ver aqui um lance, um lance que aconteceu. Vamos logo lá para a matéria? Tiago Gagliasso apresenta notícia crime contra Ludmilla, né? Vocês viram essa situação, né, entre os dois? Você viram? Ela disse que ele chamou ela de macaca, né? Eu não acredito nisso, tá? Não acredito nisso, tá bom, gente? Eu acho que é o seguinte, se isso tivesse realmente acontecido, entendeu? Na mesma hora, esse é meu ponto de vista, eu tenho o direito de olhar o que está sendo dito e ter meu posicionamento. Meu posicionamento é que eu não acredito que ele fez isso. Eu não acredito que ele falou nada, entendeu? E aí ele pode até ter falado alguma coisa que ela não entendeu e na cabecinha dela, ela entendeu, ela escutou isso. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Porque acontece muito isso, gente. Vou falar a verdade para vocês. Tem pessoas que às vezes elas são, tem tanta, como é que eu posso dizer, tem tanta mania de perseguição, entendeu? Que às vezes a pessoa fala uma coisa e ela já não gosta da pessoa. E aí vem a pessoa não falar, não entender o que a pessoa falou e entende aquilo que ela acredita que está na cabeça dela. Ah, entendeu? Por causa do quê? Da mania de perseguição. Então isso acontece e muito, não é pouco não, tá, gente? Não é pouco não que acontece isso, tá? Eu vou falar uma coisa para vocês também. Eu já conheci pessoas, às vezes, que eram também negras, pretas, como vocês quiserem, né? Como for, né? Como as pessoas acham certo. Ah, eu gosto, porque tem gente, gente, que gosta de chamar de negro e tem gente que gosta de chamar de preto. Então eu acho que os dois está cabendo, né? Cabe assim, né? Para a gente falar os dois, né? Ou fala preto ou fala negro, mas está referindo, vocês sabem, a gente estava falando a uma raça, determinada raça, né? Tem gente, gente, que tem uma mania de perseguição que você não tem, que não está no gibi, entendeu? De você conversar, assim, uma vez eu conheci uma pessoa, vou falar a verdade para vocês. Uma pessoa que eu gostava muito, gostava muito, muito querida, tudo, gostava de conversar, bater papo, tudo, mas ela tinha uma mania de perseguição, entendeu? Que ela achava que tudo, as pessoas não estavam olhando para ela porque ela era negra, estavam fazendo o que ela estava falando mal dela, entendeu? Porque, ah, porque ele olhou para mim desse jeito, porque ele estava falando mal de mim. Ah, porque era tudo, era isso, era tão chato que eu falava, caramba, relaxa! Entendeu? As pessoas só estão sendo as pessoas, não tem nada de, de, ah, não é por causa de você, é porque olhou direito para você, é porque no olho, caramba, relaxa, entendeu? Seja mais você, entendeu? E outra, né, não fica achando que todo mundo está querendo ferrar você, todo mundo está falando mal de você, todo mundo está querendo, entendeu? Mas ela tinha essa mania de perseguição na cabeça, você entendeu? Então, às vezes tem isso, sabe, gente? As pessoas ficam tanto com isso na cabeça que elas ficam já com aquele pé atrás, entendeu? Com as pessoas. Aí, às vezes, nem entendeu o que a pessoa falou e já está dizendo que foi aquilo que aconteceu, você entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, eu já conheci pessoas que eram assim. Então, eu acho que foi exatamente na minha opinião que foi isso que aconteceu com essa cantora, tá? Ela está dizendo que aconteceu, mas eu não acredito, tá? Eu não acredito justamente porque ela é da La Criatividade. Eu não acredito nela, ela é da La Criatividade, a gente sabe que esse povo da La Criatividade gosta de um buzuzu, né? Então, assim, né, essa é a minha opinião, tá, gente? Eu não acredito nela, tá? Ela pode ter falado isso, tudo, mas eu não acredito, tá? E eu não acredito nela porque ela é negra, porque ela é preta, não, tem nada a ver isso, tá? Eu tenho muitos amigos negros, pretos, ou como você desejar, entendeu? Eu tenho muitos amigos que são pessoas maravilhosas, amo de paixão, não tenho nada contra... Não sou racista, não tenho nada contra... Eu não gosto é da cantora, entendeu? Eu não gosto é dessa moça. Eu acho essa moça, entendeu? Muito assim, eu não gosto das músicas dela que fazem apologias, entendeu? Eu não gosto, entendeu? Então eu tenho o direito de não gostar, né, dela, do posicionamento dela, não curto, tá bom? Então vamos lá. O Tiago Gagliaço, né, apresentou uma notícia crime contra a cantora Ludmilla no 16º, né, 16º Alegacia da Polícia na Barra da Tijuca, no estado do Rio de Janeiro. Segundo o parlamentar, a cantora acusou falsamente de racismo, tá? Eu não acredito que o Tiago fez isso. O Tiago, ele é muito carudo, você sabe, quem conhece o Tiago sabe. Ele é carudo, ele fala mesmo, ele vai lá, ele é todo assim, né? Ele tem o posicionamento dele. Mas eu não acredito que ele ia ser, sabe, tipo, tão... Como é que eu posso dizer? Tão bobo, entendeu? Tão bobo, tão, sabe, pequeno, de chegar e dizer só macaca, não sei o que. Eu não acredito que ele ia fazer isso. Eu não acredito que ele ia chegar e ia, sabe, se colocar no fogo por pouca coisa. Você entendeu? Pouca coisa que o quê? Ai, vou chamar ela de macaca, ai, não sei o que. Não, eu não acredito que ele ia se colocar no fogo por causa de, principalmente, uma pessoa que, entendeu? Que ele nem curte, entendeu? Que ele nem acha legal, né? Eu não acho que ele ia chegar e ia dizer, ai, macaca, ai, não sei o que. Eu não acredito que ele ia fazer isso, tá, gente? Ela pode falar que ele falou isso, mas eu não acredito nela, tá? Eu desejo que essas coisas se resolvam, mas eu tenho o direito aqui de acreditar e não acreditar. Eu não acredito, tá? Lundimila usou as redes sociais para criticar a postura de Galhaço na sessão da última quarta-feira, dia 22, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, tá? Voltou contra a concessão da medalha Tiradentes à cantora, tá? Então, quer dizer, ela não curtiu, entendeu? Alguma coisa que ele fez, entendeu? Porque ele votou contra, né? Então, ele votou contra. Ele tem direito de votar contra, entendeu? Se ele não gosta do posicionamento, se ele não acha que foi legal, ele tem direito. Tá no direito dele, normal, né? Até então, não tem nada de racismo, né? Não tem nada de nada, tá? Então, vamos lá. Da cantora. O Vígio Ludmila afirmou que o deputado votou contra porque ele é raci, né? Então, é isso. Depois, a cantora o acusou de chamá-la de macaco, né? Em uma festa. Gente, vamos falar a verdade, gente. Vamos falar a verdade, entendeu? No patamar que as coisas estão hoje em dia, se ele tivesse feito isso, a primeira coisa que ela ia, eu vou para a delegacia agora. Eu vou lascar com esse rapaz, entendeu? Ele me chamou de não sei o quê, nananã. Eu vou resolver isso agora. Não. Ficou para lá, disse que conversou, falou não sei o quê, foi embora. Ah, gente, peraí, né? Tudo bem, né? Peraí, né? Cadê um vídeo? Eu só acredito vendo. Tem vídeo dele falando exatamente isso, sua macaca, não sei o quê, essa macaca. Tem vídeo ele falando tranquilamente no meio do povo, aquela coisa toda, alguém gravou, entendeu? Ali conversando, aquelas coisas todas, a discussão, ele falando alguma coisa. Tem provas concretas? Pois eu não acredito, tá? Nem se disser, ah, mas eu tenho alguém que estava comigo que falou, não, porque ela pode ter ouvido uma coisa, ter comentado com o cara, o cara também achou não sei o quê e ficaram brigando, falando alguma coisa, entendeu? Achando que tinha ouvido alguma coisa. Também pode acontecer isso. Então, para mim, ter uma testemunha lá, para mim, não significa nada, tá? O deputado negou a acusação, as acusações, de acordo com ele, este episódio nunca existiu. Nunca me referi a qualquer pessoa nesses termos, disse. Essa não é a primeira vez que essa moça, Ludmila, faz acusações para se promover. Já acionei minha equipe jurídica e vamos tomar todas as providências judiciais cabíveis, em seu discurso, o deputado afirmou que a cantora não merecia o prêmio por ter errado o hino nacional e por ter, e por fazer apologias de drogas nas suas canções. Ele está certíssimo. Eu também não daria medalha nenhuma, eu também não daria prêmio nenhum, está certíssimo, não tem que dar nada, entendeu? Ela errou, gente, ela foi, ela teve pachorra, entendeu? De errar o hino nacional, isso é básico, você tem que ter o hino nacional na sua cabeça, você entendeu? Você tem que, principalmente ainda, se você vai se dispor a num lugar, né, onde vai ter um monte de câmeras de televisão, né, filmando você, onde vai estar repleto de pessoas e você foi chamada para cantar o hino, você foi chamada para se apresentar, você tem que saber o hino. Não existe isso de esqueceu, não sabia, deu branco, não existe. Não existe isso, entendeu? Se você se dispôs a fazer algo desse tipo, é porque você tinha capacidade para estar lá desempenhando o seu papel e cantando o hino, entendeu? Foi vergonhoso, foi vergonhoso. Gente, falou a primeira lá, depois sumiu, nunca mais, a gente ficou assim, tipo, meu, e aí? E aí? Ficou caladinha lá, não esqueceu, não teve hino, entendeu? Aí depois, e outra coisa, é a mesma coisa também que eu também acho, esse negócio que ela sempre faz apologia à droga, né, nas músicas dela. Eu também não gosto dela, entendeu? Eu não gosto dela por conta desse tipo de coisa, entendeu? A pessoa se propõe a fazer uma coisa para ir lá cantar o hino, que é uma coisa maravilhosa, cheio de câmeras de televisão em cima, e a mulher lá, ah, acabou, entendeu? Então, para que você disse que ia? Por que você disse que ia, entendeu? Por que você disse que ia cantar, entendeu? Não tivesse se comprometido, né? E outra, a questão das músicas dela que também fazem apologias, que eu também não concordo. Eu acho um absurdo no meu posicionamento. Agora, contra a pessoa dela, eu não tenho nada contra. Eu não tenho nada contra se ela é negra, se ela é preta, se ela é branca, se ela é amarela. Olha, para mim, independe, não tem nada a ver isso. Estamos falando aqui do posicionamento da pessoa, tá? Eu não curto o posicionamento dela. É isso, mas não tenho nada contra ela, não desejo mal para ela. Mas não curto o posicionamento, entendeu? E é isso de dizer, de chegar e acusar o Tiago, de dizer que ela, de chamar ela de macaca, eu não concordo, eu não acredito, tá? O Tiago, ele é uma pessoa bocuda, sim, ele vai para cima, ele fala mesmo, ele não sei o quê, ele é todo assim, verdadeiro, porque para mim isso é gente verdadeira, tá? Então, assim, ele é muito verdadeiro, mas eu não acredito que ele chegaria para se colocar na fogueira por tão pouco. Ah, não, eu vou chegar lá, eu não gosto muito dessa moça e vou dizer, olha, você vai ficar aí com essa macaca? Eu não acredito nisso, tá? Ela pode falar o quanto ela quiser, pode ter até testemunha lá dizendo que estava, que não estava. Tem uma testemunha que ouviu, que pode ser amigo dela, entendeu? A testemunha, eu não sei, eu não sei, entendeu? Mas eu tenho o direito de observar tudo isso e tirar a minha conclusão. Você acredita? Eu não acredito que o Tiago fez isso, tá? Então, assim, eu espero que isso se resolva, entendeu? É bom que, o bom dessa história é que ele já fecha com chave de ouro essa história logo de uma vez, Entendeu? Eu entrei os dois e aí pronto, acabou, encerrou o assunto, não tem mais nada, né, do Tiago com ela, nem ela com o Tiago, tá tudo certo, cada um no seu cantinho, né? Então é isso, tá, tá, gente? E eu não tenho nada contra pessoas pretas, negras e não sei o que, não tem nada a ver isso, tem gente que só fica falando disso. Ai, não deu pra mim? Ai, não quis me dar porque é racista. Ai, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. Isso é vitimismo, tá? Eu acho tão chato, gente, gente vitimista, sabe, que fica falando Ah, não, é porque é racista. Ah, não, porque tudo é perseguição, entendeu? Não tem nada a ver isso, sabe, gente? Claro que acontece esse tipo de coisa por aí. Claro que deve acontecer, sim, claro que deve acontecer, entendeu? Mas é o que eu digo, eu não acredito que o Tiago ia se colocar nessa posição por tão pouco, entendeu? Ah, peraí, que agora eu vou me colocar no fogo aqui. Olha, você vai ficar aí com essa macaca, não sei o que, eu não acredito que ele ia fazer isso, entendeu? Eu não acredito que ele ia fazer isso, não, tá, gente? Até porque o Tiago tem um monte de amigos pretos, negros, que são, né? Ele não ia ficar fazendo esse tipo de coisa, tá, gente? Mas as pessoas querem, né? Querem, sabe como é que é, né? Eu não sei, né? Ela vai ter que provar lá na justiça que foi realmente isso que aconteceu. Ela não tem... tem prova, é um amigo dela, entendeu? Então, amigo por amigo, né? Eu tinha que ter, assim, um bando de pessoas que ouviram, tinha que ter uma câmera que filmou. Aí tudo bem, aí a gente acredita, né? A gente, ah, então quer dizer que o Tiago realmente fez isso. Mas eu, sinceramente, não acredito que o Tiago tenha feito isso, tá, gente? Não tenho nada contra essa moça, desejo tudo de bom pra ela. Eu desejo tudo de bom pra ela, não tenho nada contra ela. Mas eu não gosto do posicionamento dela, não gosto das músicas dela, entendeu? Eu acho que ela errou muito feio quando ela disse que... Quando ela se comprometeu a ir lá cantar o hino e não cantou, entendeu? Então, tudo isso são posicionamentos que eu não curto, tá? Então, e esse vitimismo também, eu vou ficar dizendo que tudo é racismo, tá? E também, isso aí também é chato demais. Eu tô falando isso porque, como eu falei pra vocês, eu conheço muita gente preta, negra, né? Que são pessoas super bacanas, decididas, pessoas super pra cima, autoastral, que não tem vitimismo, que não tem nada, que não tá nem... São pessoas felizes, completas, eu conheço, graças a Deus. Mas já conheci também pessoas que são vitimistas, pessoas que ficam com mania de perseguição, que acham que todo mundo tá olhando pra ela porque ela é negra, porque tá falando que ela é negra, porque eu sei que ela... Tem essas coisas também, acontece, tá, gente? Mas, no caso aí do Tiago, eu não acredito nisso não, tá? Essa é a minha opinião. Coloca aqui embaixo o que você acha dessa história. Você acha que o Tiago ia ter coragem de chegar e se colocar numa fogueira por tão pouco? Chamar... Não, você vai colocar lá. Você vai se colocar na fogueira pra chamar a outra lá de macaca. Você acha que você... sabe? Por besteira? Pra que é isso você vai fazer isso? Entendeu? Eu não acredito que ele ia fazer isso não, tá, gente? Eu não acredito, tá? Então, essa é a minha opinião. Coloca aqui a sua opinião. O que você acha disso, tá? Eu vou adorar saber. Então, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê o joinha, se inscreva no canal, aperta no sininho, deixa seu recadinho pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!